Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, uma das discussões que eu mais tive aqui durante toda essa temporada foi em relação ao nível do elenco do Atlético. Muita gente falando que era um elenco de baixo nível e esse discurso ganhou ainda mais voz e ganhou ainda mais peso com o antigo treinador comprando essa narrativa e fazendo com que essa narrativa virasse especulações completamente fora da realidade. Os pedidos por Rony, os pedidos por Gabigol, os pedidos por Dudu poderiam ser muito úteis se o Atlético tivesse capacidade financeira de trazer esses jogadores. Óbvio que eu queria peças que chegassem e fizessem a diferença para o Atlético. Mas no final das contas, essa perspectiva do antigo treinador de olhar só para os jogadores que não estavam aqui e deixar de olhar para o elenco que estava na mão dele, eu acho que fez essa narrativa ganhar ainda mais força. Mas no final das contas, eu nem sei se era uma narrativa fiel. Não sei se era uma narrativa real. E o sentimento que eu tenho hoje é D. É um elenco que precisa de reforços, é um elenco que precisa de peças, principalmente ali na volância, na zaga. Eu acho que se a gente se reforçasse no sistema defensivo, a gente teria ali uma segurança muito maior em busca da tão sonhada regularidade, do tão sonhado equilíbrio. Mas no fim das contas, eu acho que o elenco era muito melhor, ou sempre foi muito melhor, do que foi dito pelo antigo treinador e por parte da torcida. E eu vejo isso com a chegada do Martim Varim. A chegada do Martim Varim também é uma busca de potencializar o coletivo e ontem ele traz uma declaração muito legal nessa perspectiva de elenco, né? Que é, os jogadores que não estão jogando tanto, eles vão treinar mais. E os jogadores que treinarem mais, talvez peguem a ideia de jogo mais rápido. Então, quem está em campo está tendo o seu valor reconhecido, quem está fora de campo também está tendo o seu valor reconhecido. E eu estou trazendo essa questão e debate do elenco para falar sobre uma peça especial que foi titular contra o Cuiabá e, para mim, acabou dando uma resposta muito positiva, que foi o João Cruz. O João Cruz, eu acho que, assim como o Emerson, que já foi titular, assim como o Marcão, que já foi titular nessa temporada, eu acho que esses garotos, como um todo, representam um retorno do Atlético a algo que nunca deveria ter sido abandonado. A base do Atlético, por temporadas, ela foi muito mais motivo de revolta da gente não conseguir revelar jogadores que fossem minimamente úteis do que um lugar onde o Atlético conseguisse tirar boas soluções. Porque a base não é para a gente revelar Hendrick e Vitor Roque. Quando um jogador especial desse aparece, é incrível. A base é para a gente revelar bons jogadores e ir lapidando esses jogadores até eles chegarem no nível técnico relevante. E acho que é isso que vai acontecer, tanto com o Marcão, quanto tanto com o Emerson, principalmente com o João, que, para mim, é a grande aposta que o Atlético pode fazer nesse cenário de base. Porque é um jogador que faz várias funções, tem essa versatilidade, que é uma característica muito clara do jogador moderno, e no meio-campo, eu acho que ele domina muito bem todas as funções. Todas não, mas principalmente essa função de segundo homem, de terceiro homem e de quarto homem, o João tem essa capacidade de fazer. Como segundo homem, acho que a gente viu menos. Um jogador que pode ser esse primeiro passe da zaga, para quebrar a linha, para fazer essa transição ofensiva, uma função que o Fernandinho faz muito bem. Até na Copinha, se eu não me engano, ele já entrou nessa função em alguns jogos do Sub-20. Mas o que eu gosto mais do João é esse terceiro homem de meio-campo. Uma função que o Cristian vinha fazendo no Atlético. E acho que no jogo contra o Cuiabá, o João, ele entra e consegue entregar até mais que o Cristian vinha entregando, exatamente por ter um domínio zonal muito interessante. Ou seja, quando a bola já chega no João, ele já tem a jogada mapeada. Isso acelera o tempo de reação, isso acelera o tempo de aceleração do João Cruz. Eu acho que isso entrega um cenário muito legal para o meio-campista, que tem essa função de dar ritmo ao jogo. Só que o ritmo que a gente vê através da circulação de bola está muito ligado a como esse jogador mentaliza a jogada. E acho que o João, ele te entrega essa mentalidade de jogada, essa visualização da jogada antes da jogada acontecer. Entendeu? E acho que esse é um dos grandes méritos. E é um jogador que eu acho que vai continuar sendo utilizado. Eu já não vejo o João como uma peça da base, compondo o grupo principal. O João, para mim, já é uma peça do principal. E, cara, volto a dizer, se o Christian não abrir o olho, a chance do João ter cada vez mais minutagem é muito grande. Porque é um jogador que tem bom passe, atua bem entre linha, consegue conectar bem com o lado, tem boa movimentação, vem buscar bem essa bola. Tem características muito interessantes para essa função de meio-campista. Tem características muito interessantes para essa função de, porra, de fazer tanto como meia e, às vezes, até como um volante. Então, cara, eu acho que a gente, dando confiança para esse garoto, que já mostra ter uma personalidade muito grande, a tendência é a gente ganhar mais uma peça no meio-campo e ir quebrando essa narrativa de um elenco ruim. Porque, daqui a pouco, o Atlético vai precisar poupar para jogar, se Deus quiser, semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético não tem um enfraquecimento tão grande se o João continuar nesse crescimento para substituir, por exemplo, o Christian. Aí você ganha mais uma peça, você tem o Nicão no banco, você tem o Fernando no banco, você tem o Diório no banco, você tem, talvez, o Julimar no banco, você... Sabe, você vai construindo uma equipe reserva cada vez mais sólida, mas porque você esteve disposto a oportunizar esses garotos. E volto a dizer, dar oportunidade, principalmente, a garotos vindo da base, não é você pegar o garoto e tacar ele em qualquer jogo. Pegar aqueles jogos de Sul-Americana que ninguém quer jogar e botar o garoto ali. Pode até ser o início, pode até ser um momento ali importante para ele receber alguma minutagem. Mas, para um garoto, começar um jogo de campeonato brasileiro tem um valor muito maior. Porque ele começa sentindo o ritmo da partida desde cedo e tudo mais. E acho que foi isso que aconteceu com o João. Desde cedo ele já conseguiu dar uma resposta. Muito participativo, com uma personalidade muito grande, principalmente nesse quesito de construção de jogo. E, cara, assim, a base merece paciência. A base merece alguns cuidados que os jogadores formados, que os jogadores mais maduros, não sei se necessitam tanto. Então, a minha perspectiva com o João, não é que ele vai virar um meio campo perfeito do dia para a noite. Mas a minha perspectiva com o João é que ele possa vir a ser uma peça útil. Muita gente me perguntou, Ah, o João pode jogar no lugar do Zapeli? Pode. O João pode jogar no lugar do Christian? Pode. O João pode jogar no lugar do Fernandinho? Pode. Eu não sei nem se é legal para o jogador, nesse momento de transição, ficar em tantas posições distintas. Eu gostaria que ele ficasse como esse meia pela direita, com capacidade de gerar rápido o corpo, se conectar com o lado, fazer com que o jogo acontecesse, conseguir trazer fluidez para a partida. Isso que eu quero do João nesse primeiro momento. Mas quanto mais versões o João puder apresentar, melhor. Quanto mais versões o João conseguir acrescentar no elenco, melhor. O jogador versátil tem esse lado positivo. O jogador versátil tem esse lado que oferece 3 em 1, 4 em 1 para o treinador. E acho que o treinador também tem que saber utilizar isso. O treinador também tem que saber ter esse feeling, saber ter esse entendimento de como utilizar. Acho que o Varini até agora está utilizando muito bem o João. E volto a dizer, cara, a gente vai ter um jogo de campeonato brasileiro entre dois jogos de Copa. Para mim, contra o Grêmio, é João Cruz de novo. Para mim, contra o Grêmio, você dá uma poupada no Christian, até no próprio Zapele, dá uma minutagem maior para o João. Esse cara vai ganhando confiança, esse cara vai ganhando moral, vai conseguindo arriscar mais. O João Cruz ganhando mais confiança, ele vai arriscar mais finalização. Ele vai pisar mais na área. Ele vai ser um jogador que vai tentar um lance diferente. E a gente precisa de jogadores, principalmente nessa posição de meio campo, tentando coisas diferentes. Eu acho que o jogo do João foi bom, mas ainda entendível completamente a burocracia de alguns movimentos, mas quanto mais ele arriscar, melhor. A gente está vendo aí o Julimar. Conseguiu trazer mais um pouco de arrisco para o jogo dele? Cara, funcionou super. Então acho que isso é com o tempo, com a maturidade, com o incentivo do treinador. E ele tem um treinador muito bom para potencializar ele, né? A gente sabe que em outros trabalhos recentes, a gente não tinha esse personagem que chamava o jogador para perto, que trocava uma ideia melhor. Acho que o Varinho vai ser incrível para o João Cruz. Então, assim, comemorando mais uma peça e reavaliando e muito essa ideia de ter um elenco ruim. Valeu, pessoal? Tamo junto, anaias.